Eu vi que a EA vai trazer uma novidade do FIFA agora, vai ser que vai ter criança entrando no estádio, no campo junto com os jogadores, junto com a Mbappé, e vai ter agora também futebol de criança. Deixa eu ver como é que tem o Zidane, não tem, no FIFA? Vamos achar o Zidane no FIFA 21. Olha o boneco, olha o boneco do Zidane, mané. Olha o Zidane, olha o Zidane, mané, tremendo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o bot do maluco, cara. Olha o bot desse maluco aqui, ó. Desse aqui, desse aqui, ó. A bola tá aqui, na distância do pênalti, ó, o maluco tá antes da marca do pênalti, a bola tá aqui. Olha o que ele vai fazer. Olha o Zizu, nossa, mano, olha o Zizu. Caralho, puta que me pariu, maluco. Sério, parece? Parece o Zizu, lembra alguma coisa o Zidane, essa desgraça? Lembra o Zidane? Isso aqui lembra o Zidane? Caralho, isso aqui é o Javi Martínez, cara. Olha isso, cara, o boneco pequenininho. Ah! Esse boneco não tem nem o tamanho do Zidane, cara. Ah! Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, parece o Robin, né? Tem o Zidane no pés? Ah, não, é quem a gente believe. Mas é o Zidane de verdade mesmo? Zidane, pés. Ih, do AV21, mano, sabia que tinha, não. Ah, o maluco que fez esse Zidane, cara. Ah, é mod. Não, aqui, Zidane e Legend, porra. Vamos ver se o mod é melhor do que o do FIFA. Ah, esse é o Zidane novinho, né? Horrível também. Horrível. Cadê o meu bruxo? Cadê o meu bruxo? Meu bruxo que era foda. Ah, aqui, ó. Olha esse bruxo, cara. Olha esse bruxo, cara. Caralho, vai dizer que não é foda. É muito foda esse bruxo Ronaldinho, cara. Camisa 100. Olha lá, olha lá, o bruxo Ronaldinho. Olha lá, olha lá. Camisão de jogador de basquete, bermudão. Olha lá, olha lá. É muito foda, cara. Olha lá. Olha a condução de bola do PES, cara. Olha a condução. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha a condução de bola. Caralho, é anos luz na frente do FIFA. Não, a Konami tem um bruxo velho mesmo no jogo, porra. A Konami botou o bruxo velho. Com a barba branca. Eu achei foda isso que eles fizeram. No PES, eu já acho que os jogadores são um pouquinho mais gordinhos. No PES, eu já acho que os jogadores são mais gordinhos. Tu vê o próprio Messi, ó. É por causa da camisa larga. O Suárez também. Acho que é por causa da camisa larga. No FIFA é aquela camisa nova já, de jogador lagartixa. Olha o chutaço do bruxo. Olha esse chutaço, cara. Olha esse chutaço do bruxo Ronaldinho. Ó, dominou. Olha o domínio. Ajeitou. Ajeitou de novo e... É muito bem feito, cara. É, ele olha pro gol, né? Um jogador que eu acho muito maneiro é o Agüero também. Olha aqui, olha aqui o domínio, cara. Ó. Pô, é muito maneiro. E agora o... E agora o... Vamos ver o Ronaldinho do FIFA, né? Porque tem, né? Ronaldinho gaúcho do FIFA parece um morcego, mané. Linda, Renato. Olha o Ronaldinho. Eita. Eita. Olha esse Ronaldinho aí. Meu Deus. Ah, ele gostou. Ah, exagerei. Calma que é nossa. Boa. Olha esse Ronaldinho, mano. Olha o Puskas. Conseguiu bloquear, vai... Ah, não. Caralho, Puskas, mané. Acho que eu tinha conseguido esperar o tempo certo ali. Mas os caras bloqueiam tudo. Não tem jeito. Ó, Ronaldinho. Ó, Ronaldinho. Ó, Ronaldinho. Que bola, bruxo. Ó, Ronaldinho, mané. Vou voltar essa jogada desse Ronaldinho gaúcho do Bryce, mané. Olha que jogada linda do bruxo do Bryce. Bruxo da Bryce. Caralho. Nem dá pra se fazer isso, cara. Na vida real. Olha esse movimento. Olha isso aqui, ó. Botou pra lá. Botou pra lá. Caralho, não. Dá pra fazer mesmo. Mas puta que me pariu. Cara, atualizaram o jogo. Mas eu acho que os jogadores são mais magros do que eles são de verdade no FIFA, cara. Não são, não. Olha esse Ronaldinho, cara. Parece um morcego. Agüero gigante. Não, aqui o Agüero tá até... Parece tá interessante aqui. Normal. Esse aqui tá grandão aqui. Não sei quem é. Mas quando começa a se mexer, ó... Caraca, esse joelhão do jogador do FIFA é muito escroto. Cara, olha o joelhão do cara. Olha esse joelho. Caralho, os braços e as pernas do FIFA são muito escroto. Olha isso. Bota, time. Ah, não. Não, 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 não. Boa, Alisson. Meu... A mãozinha do Alisson. Bota, time. Olha a mãozinha, a mãozinha. Não, não. Não, não. Boa, Alisson. Meu pai, nós estamos quase perdendo ainda. Caralho, que Ronaldinho é esse? Meu Deus do céu, Brás. Caralho, que Ronaldinho é esse, mano? Olha essa porra, cara. Não, 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 não. Esse aqui não é o bruxo de nenhum lugar. Olha esse bruxo, cara. Vai, quem sabe agora a jogadinha manjada. Olha isso, cara. Boa, Puscas. Olha isso, cara. Vamos nos 90, ela entra. Aí o caçador valeu a pena, hein. Ronaldinho correndo pra caralho. Meu Deus. É, vou testar com o caçador mais um tempo. O PES tem, né, esse Ronaldinho novo, né. Cadê? Aqui, não. Olha a diferença também do Ronaldinho. Boa chegada, boa chegada. Caralho, Cristiano Ronaldo, Becker. Roberto Carlos. Beckenbauer. O foda que não dá nem pra você comparar o FIFA 21, porque no Play 5 o replay é um jogo e a gameplay é outra. Já viram isso? No FIFA o replay é um. O cabelo do Messi voando, caralho. O jogo é outra coisa. Tu joga, tu entra no replay como se fosse o modo foto. É, no 22 eu acho que dá pra fazer. Ontem, 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 acho que foi ontem, ontem, eu tava testando, tava testando o PES aqui, né, com o Cider. Aí eu botei o Ibra, né, botei o, tava jogando com a Suécia. Caralho, eu fui dividir uma bola no meio campo, assim, a bola espirrou, os caras dividiram a bola, é a bola que corra. Aí eu fui dividir com o Ibra. Maluco, o Ibra pulou e voou, assim, com o pé de frente. Não é aquele calcanhar que ele dá pra trás, não. Ele deu um pulo, assim, e fez um movimento que eu nunca tinha visto, cara. Nunca tinha visto. Falei, caralho, eu nunca vi esse movimento. E eu até ia gravar, mas o GeForce Experience não funcionou na hora. Foi muito, muito maneiro, assim, eu, caralho. E o PES tem essas paradas de você descobrir algumas coisas que tu não viu ainda. Tem muita coisa escondida. Eu vi que a EA vai trazer a novidade do FIFA agora. vai ser que vai ter criança entrando no estádio, no campo, junto com os jogadores, junto com a Mbappé. E vai ter agora também futebol de criança. O modo carreira agora, tu vai começar com o moleque que tu cria. Ah, da onde é o moleque? Aí tu cria o personagem. Pode botar o moleque pequenininho ali, já cabelinho rosa, maneiro. Aí você começa no fraldinha, no chupetinha, com 4 anos. Aquelas crianças, assim, que os pais ficam vendo, tá aquele chute, assim, todo escroto. É aquele futebol, assim, pregão das criancinhas, né? Aí tu vai, é, boa dente de leite, o caralho. Aquele moleque vai todo arrumadinho, né, com o uniforme de jogador, camisa do Gabigol. Aí vai passando as temporadas. Aí, porra, temporada 2021, 2022. Aí você passa pro fraldinha. Aí já começa o moleque ali, 6 anos, 7 anos, já começa a pegar um corpinho aí. 8, 9 anos, pré-mirim. Depois vai lá, porra, mirim. Né, mais duas temporadas, 12 anos. Depois vai pro infantil. Depois ele vai pro infanto. Aí ele sai da quadra e vai pro campo. Pegar um São Cristóvão, pegar um Bangu, jogar no Moça Bonita, um Olaria. Vai pro, porra, pra Xerém, né? Aí conhece o Fred. Não, o Fred já vai tá velho. 9 Iguaçu, que tem uma estrutura maneira. Um CFZ, né? Aí ele vai, aí vai, porra, modo carreira, filho. Vai embora. Né, depois ele vai pro campo, caralho. Aí, aí, Copa do Mundo, caralho. Alex Hunter. Vai ser foda, mano. Essa vai ser, essa vai ser a novidade do, do FIFA agora. Futebol com criança. Modo carreira criançada. O que é isso? Ah, faz isso. Obrigado.